Uou, 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 uou Demorou, demorou, demorou Ó, cê veio até aqui chegar e me cumprimentar Só por cê sacar aqui, por cês dois aqui não vai dar Cê tacou o anel da caveira, cê vai colocar Só que em caveira esses dois aqui eu vim pra transformar, hein Porque cês dois aqui nem são MC É o Nirvana na peita, Nirvana eu que vou atingir Porque cê sabe aqui que nós comandamos Não dá por cês, cês vão apoiar nas duas bandas Não tem nada a ver meu parça, cê não rima bem Você cita o Nirvana e morre igual o Kurt Cobain Então se liga aí meu mano, que aqui é teu pescoço Fala da caveira, cê tá bobo? Por isso que agora demonstro ser monstro E talento de você tá osso Por isso que eu falo aí moleque, é assim no menininho Cê é o Maurinho, eu prefiro o Maurinho Mas falou de osso, eu abro os selos Porque o seu talento é mais seco que o vale de ossos secos Então entende, cê vai perder Porque infelizmente seu freestyle não dá pra compreender Você até falou de mim, mas seu ataque é muito fraco Eu causo o seu fim Até porque amigo, é rima nessa série Você falou de cano, eu carrego o hip hop na matéria Cê carrega o hip hop na matéria Só que é diferenciado Cê só manda mal, é matéria Mas eu que trago o freestyle diferenciado Com certeza meu freestyle aqui é fundamental Cê fala de osso que eu tô maduro Aqui tá a Billy Mandy Meu freestyle é puro como pode Aqui eu falo já pra tu Cês tão fendendo a rima ruim Cês tão só puro fruto Não tem nada a ver meu parça Não tem nada a ver meu parça Você não é puro Você nem é água Então se liga Que agora eu mando a fita Cê vai perder o vício secular Eu trago a teoria Pra você entender O jeito que eu me expresso Quando faz R.A.P Cê só tá no regresso Por isso que agora eu vou passando E pode parar que eu vou te atropelar Igualzinho em Expresso Polar Infelizmente amigo O Mauri chega e te elimina Você ataca Só que já repete a rima Até falou De voodoo Não desmereça Pois eu acendo a vela E coito Consagro sua cabeça Até reino o verso Mas esses dois babacas Que infelizmente eu mando Pra outro universo Realidade Infelizmente não manda Pois o meu freestyle É como de uma divindade Barulho pra batalha rapaziada Vamos definir quem continua Barulho pra quem gostou Da rima do dois gordo Quilet Mauri Uou